Os mistérios que cercam as origens de Hillman Sukuna ainda permanecem no remoto passado de mil anos atrás. Porém, foi revelado sua forma verdadeira e sua força e seu auge. Sukuna era adorado como uma divindade e no presente podemos entender o porquê quando ele mostra os seus novos e insanos poderes. Sukuna se tornou o primeiro a domar todas as dez sombras e invocar o lendário General Mahoraga. Mas como Sukuna fez isso? Quero saber sobre os novos poderes do Rei das Maldições? Deus liga-me falar nisso agora. Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo muito legal hoje sobre Jutsu Kaisen e esses novos poderes de Sukuna. Poderes divinos, se pudermos chamar assim, como ele conseguiu domar o General Mahoraga se até hoje ninguém, nenhum usuário das dez sombras conseguiu fazer isso? Assiste até o fim, tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar, eu peço pra você escrever. Se você já é um feiticeiro lendário, o Rei das Maldições, dispara o like nesse vídeo pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre os novos poderes de Hillman Sukuna. Então vamos lá meus amigos, o capítulo 219 de Jutsu Kaisen trouxe algumas informações muito importantes e relevantes. Primeiro de tudo é que temos algumas boas confirmações. Podemos ver Sukuna da Era Rei An em seu auge e na sua verdadeira forma. E o ponto mais legal aqui dessa história dele e da morte de Yorozu é notar que quando isto ocorreu, um festival estava sendo preparado. Onde grãos frescos eram oferecidos às divindades para se ter uma boa colheita. Como resultado, o povo queria convidar Sukuna para adorá-lo para alcançar sua causa. Ou seja, as pessoas consideravam Sukuna uma divindade. E o que ele mostrou no tempo presente contra Yorozu no corpo de Tsumiki realmente nos mostra porque ele era chamado assim. Yorozu lutou impressionantemente com sua técnica de construção amaldiçoada e até criou uma esfera tão perfeitamente curvada que não possuía área de contato. Fazendo com que ela projetasse uma pressão infinita sobre qualquer coisa que entrasse em contato com ela. Claro que essa habilidade tem apenas um conceito matemático, mas em Jujutsu Kaisen é aniquilação pura. Basear ataques em conceitos matemáticos, paradoxos e teorias é o que torna essa uma das minhas séries favoritas. Porém, Sukuna para nossa surpresa desencadeou o décimo Shikingami de Megumi, o General Mahoraga. Esse Shikingami tem a incrível capacidade de se adaptar a qualquer ataque. O que significa que Sukuna se tornou imune às construções de metal líquido imediatamente após Yorozu acertar seu primeiro ataque no General. Mesmo sua expansão de domínio, aflição tripla que garantiria ataques, não perturbou Sukuna. Quando ela hesitou devido a um monstro que era o seu oponente, Mahoraga rapidamente a despachou com o golpe da sua espada lindária. A questão aqui é como o Sukuna domou o General Mahoraga. Por que isso aqui acaba de colocar Sukuna no mesmo nível de Gojo? Lembram que é dito que ninguém na história havia domado ele e quando o antigo usuário das 10 sombras lutou contra o antigo usuário dos 6 olhos, os dois acabaram morrendo. Tudo isso porque eu creio que Mahoraga foi invocado. Ou seja, o General matou os dois nesse combate. Então agora surge Sukuna utilizando Mahoraga e isso levanta a questão. Sukuna realmente se tornou o primeiro usuário das 10 sombras a domar o lendário General? É bem possível que sim e o pior de tudo é que ele pode ter feito isso fora das páginas. Lembram que Sukuna já derrotou Mahoraga em Shibuya para salvar Megumi? Poderia ter sido o ritual que concedeu a ele o controle de Sukuna agora? Inicialmente não foi assim, tá bom? Tudo isso porque somos informados lá em Shibuya pelo próprio Megumi que exorcizar um Shikigami das 10 sombras com várias pessoas anula o efeito da técnica após o exorcismo ser feito. Embora Sukuna claramente tenha derrotado Mahoraga sem ajuda, Megumi e Haruta tecnicamente faziam parte desse ritual. Então não, o exorcismo não funcionaria. E isso poderia confirmar então que sim, Sukuna teve que lutar e vencer Mahoraga agora fora das telas. Ou então existe algo ainda não revelado nesse mistério. O Kenjako afirmou em Shibuya sobre a alma ser igual ao seu corpo. Temos agora a alma de Sukuna habitando o corpo de Megumi. E onde eu quero chegar? Pode ser possível que como Sukuna já derrotou Mahoraga lá em Shibuya, o general o tenha reconhecido como sendo domado. Tudo isso porque agora Sukuna e Megumi são apenas um ser. Se for isto mesmo, quando Megumi recuperar o seu corpo, o que eu acredito que vai acontecer, ele vai ter todos os Shikigamis domados por Sukuna. Porque mesmo que não tenha sido ele quem os derrotou, ainda era o seu corpo. E mesmo que Tsumiki tenha sido morta agora, ele vai poder utilizar a joia da ressurreição para trazer a sua irmã de volta. Eu acho que Mahoraga poderia realmente considerar Sukuna Megumi como sendo uma pessoa só agora. E por isso que o Sukuna conseguiu utilizar esse poder insano. E lembrem, Sukuna queria afundar Megumi porque sua energia amaldiçoada estava baixa. Ou seja, imaginem Sukuna no auge, aquele da era Rei An, o que ele podia fazer. A técnica das Dez Sombras de Sukuna agora pode derrotar o Gojo? Bom, o próprio Gojo diz a Megumi que a técnica das Dez Sombras é a única coisa que rivaliza com o Ilimitado e os Seis Olhos. A invencibilidade percebida de Gojo em Jujutsu Kaisen decorre da sua posse rara da combinação desses dois poderes. Dos Seis Olhos e da técnica Ilimitada. Mesmo que muitos feiticeiros acreditem que é uma tarefa tola tentar superar Satoru Gojo. O próprio Gojo confirmou que alguns de seus alunos tem o potencial para fazê-lo. E mais ainda, através disso descobrimos porque o Sukuna consegue fazer os Shikigamis tão enormemente poderosos. Na opinião do próprio Gojo, a única razão pela qual o Megumi ainda não era mais forte que ele é por conta da incapacidade dele de imaginar uma versão mais forte de si mesmo. Agora que Sukuna está no controle do corpo de Megumi, essa desvantagem autoimposta não se aplica mais. O Rei das Maldições já está provando que essa teoria de Gojo está certíssima em seu uso limitado da técnica das Dez Sombras. Sukuna já estreou dois novos Shikigamis que eliminam as deficiências anteriores que Megumi possuía como feiticeiro. Mesmo os Shikigamis aos quais Megumi já teve acesso são muito mais temíveis quando Sukuna os conjura. Peguem Onue que está praticamente irreconhecível e enorme, mas sendo a mesma entidade. Para a maioria dos Shikigamis das Dez Sombras, cruzar o infinito de Gojo deveria sim ser impossível. E o único que pode ser capaz de fazer isso é o mais poderoso de todos. A espada divergente de oito cabos, o Divino General Mahoraga, com sua capacidade de se adaptar instantaneamente a qualquer tipo de ataque. Mahoraga pode ser capaz de se adaptar contra todo o conjunto de habilidades de Satoru Gojo, uma vez que todas as suas habilidades são derivadas da técnica amaldiçoada e limitada. Apenas entrar em contato com o Shikigami pode torná-lo imune à sua técnica. Se for o caso, até mesmo a expansão de domínio de Gojo acabaria sendo inútil contra Sukuna agora. Assim como a Deiruzu foi. Esse é o Real Poder do Rei das Maldições. Será que o Sukuna realmente domou Mahoraga fora das telas? Eu adoraria ver como é que seria esse confronto, mas como já tivemos uma luta dos dois acontecendo em Shibuya, pode ser que a Kutami foi para esse caminho que já domou, que Sukuna tirou ali meia hora para domar o mais poderoso de todos. Ele venceu Mahoraga com certa facilidade em Shibuya, ao descobrir que ataques sequenciais impedindo a regeneração e adaptação de Mahoraga era o caminho para sua derrota. Ele poderia fazer esse ritual e assim domar o General Divino. E convenhamos que esse é um poder absurdo nas mãos de Sukuna, que está com a energia amaldiçoada baixa, mas que acabou de afundar mais e mais Megumi na escuridão, após sua irmã ser morta em tese por ele mesmo. E eu quero ver como é o Sukuna da Era Reiã no seu auge. Foi colocado ali como uma divindade, adorado pelas pessoas, e vai muito com os outros vídeos que eu já trouxe para vocês aqui, de que Sukuna tem muita relevância nesse período. Muito legal, adorei esses novos poderes divinos. De Ryomi Sukuna, e você, o que acha? Mahoraga foi derrotado fora das telas? Ou será que tem algo a ver ali com aquela união do corpo e da alma sendo um só? Lembrando que tinha mais gente acontecendo ali no ritual de Shibuya. Não sei, talvez a Kutami possa colocar alguma coisa a mais acontecendo, algum mistério por trás disso. Tem alguma teoria? Compartilha aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa um likezão aí também, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir. Fui! 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 Fui!